Abertura Abertura novamente O Milton bateu Da no Vivo Edson, Edson, Edson Aí Paulo Roberto Da no O Zidoro sobrou, saiu o goleiro Dividiu, goi coxinha Direito, goi coxinha Da no Vai te dar Roberto Capricha no segundo, bateu Gol Do Cruzeiro Venceu bem Pedro Rocha Tem chance para um bom cruzamento Rasteiro Custão, Custão Camiseta número 9 Da no Vivo A chance Fábio Júnior Gol Roberto Gaúcho toca para Nivaldo acertar um belo chute no ângulo 4 a 0 O gol do time mineiro Vem na sequencia com Zé Carlos Depois desse passe de Evaldo Bola na frente para Eduardo Olha aí a chance do Cruzeiro Um toque primeiro, bateu É gol Golaço de Eduardo O zagueiro Moraes bateu com precisão No canto direito Sem possibilidade de defesa Para o goleiro atletico Boiadeiro Isso, pintou primeiro, parou, olhou por cobertura Gol Na cobrança Saída de Pereira Empatando a partida O Cruzeiro Fabrício Fabrício de perna esquerda Acerta E 3 a 0 O Alisson Disputou, tentou entrar na área Fez o drible, saiu o goleiro Ainda o Alisson passou, tocou Gol Volta na meia direita O zagueiro Agilson bate e marca Cruzeiro 1 a 0 Robson Passou bem Penetrou, atenção, bateu Golaço, goleço Golaço de Robson O goleiro Veloso solta a bola E Alberto enche o pé Cruzeiro 2 a 1 E aí o Borges De meia bicicleta Bicicleta de goleiro Acertou um lindo chute Cruzeiro buscando ainda o primeiro gol Cruzamento, saiu ali o goleiro A batida do Wagner Gol O jeito que veio Fred Teres Num golaço Chilico arrancou pela direita E descobriu Edenil Na afobação O atacante deixou a bola passar Mas ainda virou a tempo De arrasar os agentes Francis Mar Tira 2 da jogada E faz o segundo gol do Cruzeiro Roberto Batata Para a ponta Para Lima Tiraço 1 Golaço de Lima Olha o Toto Saiu o goleiro Tocou por cima O empate do Cruzeiro Palinha lançou Edmar Que na corrida Tocou por cima do goleiro 1 a 1 Mozer perde a bola infantilmente Para Luiz Fernando Que com o chapéu perfeito A Neno Faz um 0 Felton Arranca no meio de campo Vai levando Entra na área E solta a bomba Cruzeiro o trem Daí é o único Sabeto de Betinho Encontra Renato na área É o primeiro do Cruzeiro Sabeto seria para o Donato Deu certo Pode pintar o quarto gol A saída do goleiro Gol O Donato A jogada de linha de fundo A batida forte Defendeu Roger Gol Clayson Camisa 9 Tudo igual Vai em cima da defesa Vai o Ronaldo Ganhou a parada Saiu o goleiro Ele tocou Menino Ronaldo E o Giovane batendo a falta 2 a 0 Giovane bateu para o gol Certinho para Marcelo Passa e o toque com categoria Por cima do goleiro Um golaço de Serginho 4 a 0 Cruzeiro Para a equipe do Cruzeiro Daí o gol marcado Pelo jogador Eli Fazendo 1 a 0 do placar Segundo tempo Cruzeiro goloso Marcinho cruza Ramon desvia do outro lado Um golaço 3 a 0 Cruzeiro Cruzeiro vai fechando Para a área com Marcelo Vem a bola cruzada Veloso largou Olha o toque Gol Gol Do Cruzeiro Marcelo Camisa número 7 Tchau 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 Tchau